Quer dar mal, tem mulher? Tentou passar a pé na mulher, tipo... É, otário! Cê quer dar mais de malandro, mas de malandro você não tem... É, seu otário, rapaz! Uma direção, moço. Então, eu já tô te dando a direção, moço. Vai depender de você guiar ela. Quer dar mais recados? Pode, seu Zé, dar um conselho com esses homens aí? Pode ir lá, seu Zé, pode ir pra lá. Quer dar a volta em mulher? Tentou passar a pé na mulher, tipo... É, otário! É, otário! Malandro, malandro! Mané, mané! Tentou dar mais de malandro que acabou se enterrando! Ha, 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 ha! Otário! Ha, ha, ha! Ah, é você mesmo aí, otário! Que tá pesadinhando aí, ó! Ha, 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 ha! Quem é que o pai está falando com esse? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Esse recado é pra quem, seu moço? É pra aqueles otários ali, ó! Ha, ha, ha! Qual deles? Mostra pra mim! Qual deles? Ai, ai! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Com quem é que o moço está? Vai muito, seu moço! Você tá famoso, moço? Ha, 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 ha! Ih, como é que tá de volta, moço? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Tá dando volta! É, tá dando volta como sempre deu, né? Ha, 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 ha! Vou te falar um negócio! Você é do santo, você é do axé! Procura, sabia! Você sabe por que ela te deu uma rasteira? Não, senhor! Sabe, não? Eu aprontei, né? Também! Ha, 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 ha! A toa não foi, né, moço? Não foi! Não foi, né? Você quer dar mais de malandro, e mais de malandro, você não tem... Seu otário, rapaz! Ha, 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 ha! O que eu tenho que fazer? Ai, 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 seu otário! Mas aí, o que eu preciso fazer pra mudar isso? Hã? O que eu preciso fazer pra mudar isso? O que você precisa fazer? Quero ser um boênio! Quero dominar as mulheres! Quero dominar as mulheres! Você quer ser as mulheres? Ha, ha, ha! Você quer ter as mulheres no seu pé, né, homem? Ha, ha, ha! Você quer... Você quer ser aquele cara assim, como se diz... Na realidade, eu queria uma só, mas... Você quer ter todas, mas não tem nenhuma! Ha, 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 ha! Otário! Ha, ha, ha! Ha, ha! Faz parte, acontece! Faz parte? Você quer dar mais de malandro, mas malandro você não tem nada, moço! Ha, ha, ha! Você quer aprender com as quedras, gente! É? Quer aprender comigo? Quero, pô! Você quer aprender comigo? Me ensina como eu tenho que fazer! Vai aprender essa... Ah, vai de bom! Não é o lado errado não, né, senhor? Não, moço! De lado errado esse monstro já passou muito! É mentira, moço? Mas agora ele tá procurando mudança, hã? Ele tá querendo, moço? Ele tá querendo, ó... Ele tá querendo família... É? Ele quer a estrutura dele financeira lá, que as coisas dele tá ruim pra ele... e ele... E ele já tá melhorando... Mas por que, moço? Ele... Ele tem uns erros aí, puxou coisa negativa pra ele, né, seu moço? É, eu sei disso! É por isso que eu tô falando, moço! Mas aí precisa ajuda também no... No... Com a banda! Como que você pode ajudar? Ah, moço! Pode falar um negócio? Hã? Você vai aceitar esse moço na banda? Aceito! Eu gosto dele! Então se você pode aceitar ele na banda, ele vai ter que ficar firme! Se ele não ficar firme, eu dou uma rasteira nele! Eu... Mano! Ele tem que levantar ele! Ele já tá caído! Hã? Não pode! Ele já tá caído! Já perdeu tudo que tinha! Ele era pra... Não pode derrubar ele! Se for pra ele ficar, seu moço, pra ele me ajudar ele, pra ele me colocar ele lá na frente, aí eu quero! Agora se for pra derrubar ele mais, vamos dar caminho pra ele achar um lugar que tu vai deixar ele em pé! Tá bom, moço! Ele é um monstro de bom coração! Tá bom, moço! Ele é um monstro de bom coração! Ele fez algumas coisas erradas, você sabe que nós aqui na terra, assim como eu, com o seu cavalo, todo mundo já errou! Olha também pelo lado que nós precisamos melhorar, mas ele tá procurando melhorar! Então olha, ele já quer família, quer uma mulher só, né? Vou começar a clarear as coisas pra você! Tá pegando a mão de malandro, hein? Olha lá, hein moço! É! E se eu der uma rasteira agora vai ser pra derrubar aí! Vou te jogar aqui, ó! Não, pode derrubar não! Ah, malandro! Se for pra melhorar a vida dele, eu quero... Não, eu vou te levantar, moço! Mas vai depender de você, ué! Como é que eu vou te levantar se não vai... Eu tenho que depender de mim? Não é gatinho! Então pronto! Como é que vai depender de mim? Mas vai depender dele em quê? Dele ajudar e fazer as coisas que tem que ser as coisas corretas! O que que ele tem que fazer? Para que ele pagar os erros que ele cometeu lá atrás! Tá, mas ele não pode ficar só sofrendo! Ele já tá pagando! Então, moço! Já tá sofrendo! Ele não vai ficar sofrendo mais! Agora não precisa levantar ele! Ele não vai ficar sofrendo mais! Vai depender dele pra ele não sofrer! Porque aí se ele for levantado... Ó, aí eu concordo! Se a voz ajudar ele a botar a vida dele de pé, botar ele aprumado, aí ele vacilar e se ele merece o arrasteira! Então é o que eu tô falando, moço! É o que eu acabei de falar isso agora, moço! Vai depender dele! Mas eu só preciso de uma direção! Então, eu já tô te dando a direção, moço! Vai depender de você guiar ela! Certo, moço? Então, você que vai ter que decidir, moço! Não sou eu nem ele que vai ter que decidir por você não! Você que tem que decidir por você mesmo! Você quer que eu decida por você? Então pronto! É ele? Não! Então pronto! Quando a gente quer levantar alguma coisa, quem tem que levantar? Nós mesmo! Então pronto, moço! Então você vai ter que levantar o que você quer! Tá, mas eu vou tirar essas energias dele que tá de... Isso, moço! Na vida dele! Ô moço! E ele vai dar um passo diferente agora na vida dele! Jogaram um negócio muito ruim em cima dele, moço! E ele já sabe quem que foi esse rabo de saia! Sabe, moço? Aquela... Como é que se fala? Aquela... Como é que se falava daquele rabo? É... Cê é bretazia, né, moço? Bretazia! Tá famoso, moço? Tô ficando! Não, moço! Tô pensando se você tá famoso! Tá fechado o negócio, o acordo que você fez comigo! Correto! Tá fechado! Tá fechado? Então tá bom, moço! Então da... Ó, da partir de hoje, moço! Cê vai ter uma vida formosa! Fechado, moço? Fechado! Agora o resto depende de você! Correto! O moço vai fazer o seu trabalho! Vai fazer o que tem pra fazer pra você! Mas você também vai ter que ser merecedor disso! Sim! Certo, moço? Certo! Certo, moço? Certo, moço! Certo! 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 Com a vossa ajuda! Vós puder ajudar pelas boas correntes pra deixar ele bem de perto! Pausa rápida nesse vídeo! Você sabia que muitas das coisas que pode não estar dando certo na sua vida pode ser por motivo espiritual? É isso mesmo! Exu e Comogira, ele age em conformidade na sua vida! Se sua vida não está dando muito certo, você pode estar com espiritualidades te atrapalhando, que umas e umas obsessões! A melhor coisa a se fazer, faça um jogo! Faça um jogo comigo, um jogo com a Agatha, pra você saber o que está acontecendo na sua vida, pra você realmente ser feliz no amor, no casamento, na prosperidade de nossa vida! A checa do Amo Montapando! É o malandro dele! Ele já é um filho de santo, já antigo, de casa, sabe? Ele não tem a mão de faca de Kimbando ainda, então não tem a preparação completa ainda com o Exu e Comogira, mas é um filho que está ali no caminho pra ter o aponte dele, pra disseminar. Então, tudo que a espiritualidade passa, eu tenho que estar perto, eu tenho que estar ciente de tudo que está acontecendo ali. O que você achou do que ele te falou? Bom, foi concreto, porque pelo que eu passei, pela situação, mas eu fiquei um pouco na dúvida, porque ele falou assim, a Branca Azeda, a Branca Azeda é uma ex-mulher minha loura, ele falou, pô, tu sabe quem fez, a mulher está fazendo as coisas pra você. E essa minha ex-mulher, depois que ela entrou pra região, ela só me dá pancada, entende? Às vezes vem na minha intuição que é ela, mas às vezes eu penso em outra pessoa que está fazendo algo. Essa mulher existiu? Essa mulher existiu, só que eu fiquei um pouco na dúvida, porque a última mulher era morena, era branca, mas cabelo preto. Com essa que eu sofri, legal, porque a outro casamento eu quis terminar, me afastei, mas ela não aceitou muito bem, então ela faz as coisas pra me prejudicar, isso eu sei. É, mas o malandro, ele veio muito, tipo assim, debochando de você. Você acha que suas atitudes foram muito erradas? Não. O que você acha que aconteceu? Eu não entendi por conta do deboche dele. Eu era tão otário. Não entendi, porque, por exemplo, a gente estava vivendo uma fase, esse meu relacionamento, de brigas, e eu busquei até terminar também. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu buscava, ah, vamos abrir algo pra gente trabalhar. Ela não queria, entendeu? Aí se juntou com a irmã, eu falei, pô, vai deixar de se juntar com o teu marido pra se juntar com a sua mãe? Mas vamos perguntar ao entender porque que o malandro veio falar, você se ferrou, você tem que me passar isso. Porque era pra você ter perguntado. Depois que eu vim trair. Eu vi que você ficou meio travado ali. Fiquei travado, porque eu fiquei sem entender um pouco. Porque, por exemplo, esse deboche, ah, tu se ferrou, otário. Com a primeira esposa que é a branca, você foi fiel? Eu sou fiel, eu costumo ser fiel, entendeu? A gente estava perguntando pra gente entender. Eu costumo ser fiel, eu não costumo estar traindo. Aí dessa última, por quê? Eu não vou ficar levando culpa de algo que eu não fiz. Aí já estava brigando, aí ela começou a dormir separado. Três meses já dormindo separado, no quarto das garotas. Aí, pô, surgiu a oportunidade. Eu vou perder? Eu não perdi, pô. Foi meu erro, entendeu? Foi meu erro, porque não era isso que eu queria. Mas o desatendimento só começou. Esteja mais perto. Diálogo... Eu senti você muito... Clagido. Eu fiquei sem ação, fiquei... Eu não sabia mais. Nem o jeito que falou ali, porque eu não esperava, pô. É porque certas coisas eu não entendi, eu não entendi, sabe? Eu também não entendi muito, por quê? Como se eu tivesse feito algo de muito errado e sair como otário da história. Mas não foi bem essa situação. Não foi o que eu vivi. Mas por que você depois se arrependeu, sofreu por ela? Fiquei 4 meses sofrendo. Até quase 5. Sofri depressão profunda. Emagreci 17 quilos. 17? Então você sofreu de verdade, cara. Fui de verdade. Agora eu estou entendendo, porque ele falou isso. Porque ele falou da Cifre. Eu não entendi, mas agora eu estou entendendo. Perdi 17 quilos, foi depressão profunda. É, Campina. Vamos lá.